E tomara que situações como a de pinhalzinho, né, não se repitam também, a gente fica sempre torcendo. A Defesa Civil tá sempre em alerta pra comunicar à população. Ontem foi o Dia Internacional da Mulher, né, e a Polícia Civil divulgou um número que envolve violência contra as mulheres em Santa Catarina. Vamos descobrir mais, né. A Karina Copo vai trazer esses detalhes agora. Houve alta, houve queda, tá estabilizado. O que você conta pra gente em relação às estatísticas, Karina? Polito, esses números, eles são com relação à Operação Resguardo, que aconteceu durante o período de 30 dias, né, e encerrou nesta terça-feira no Dia Internacional da Mulher. Então, ao longo desse período, desses 30 dias, foram cumpridos aí 44 mandados judiciais, sendo que 97 pessoas foram presas. 1.087 mulheres vítimas de violência foram atendidas aqui em Santa Catarina. Além das prisões, 277 diligências foram realizadas, 533 medidas protetivas foram solicitadas. No total, 250 policiais aqui no Estado participaram dessa Operação Resguardo, que aconteceu aí em todo o país, justamente pra coibir a violência contra a mulher e punir os agressores, aqueles que são responsáveis ainda por esses crimes. E aí, a importância da denúncia, né, 180 é o canal mais direto de comunicação, pra que se possa ligar anonimamente, 24 horas por dia, todos os dias da semana, inclusive finais de semana e também no feriado. E as delegacias que estão de portas abertas em todo o estado de Santa Catarina, pra receber essas denúncias pessoalmente. E olha só, outra informação bastante importante. A Sala Lilás, que foi criada pela Polícia Civil, pra operar no norte da ilha, durante o período aí de veraneio, vai continuar ativa, mesmo com o encerramento da Operação Veraneio. Então, a Sala Lilás vai continuar à disposição do norte da ilha, isto é, os moradores das praias de Jurerê, Canasvieiras, ingleses, não vão precisar mais sair lá do norte da ilha, pra ir pro centro da cidade, procurar o atendimento da Polícia Civil. Então, os moradores têm à disposição a Sala Lilás, a partir de agora, o ano todo. E a Sala Lilás, então, está localizada na sétima delegacia de polícia, que fica na rodovia Tertuliano Brito Xavier, 315.